bicho é bruta mesmo, mais um, na pedra, mesmo pontinho merda, um dentro do outro, aqui é canhão viu, ó, você tá doido, bom pessoal, essa carabina aqui ó, ela foi modificada de 60 joules, ela tá com 112 joules, segundo o armeiro que fez o trabalho tá, eu já fiz um teste com ela e a gente acertou um alvo a 60, mais de 60 metros tá, então é isso aí, show de bola então, fui!